Bom pessoal, agora a gente está bem em frente a London Bridge E a gente chegou aqui no Barolf Market, que é um mercado de comida local, ele é bem grande Então a gente vai entrar aqui para conhecer agora Bora lá! Música Esse mercado tem de tudo, tipo... Peraí que eu me perdi do Etch Com certeza ele está degustando Está me degustando, Etch? Está me degustando, né? Se tem para degustar, vamos degustar Então, esse mercado tem de tudo Como frutas, como se fosse uma feira mesmo E também tem coisas artesanais, comida local, música, artesanato Muita coisa, é bem variado E tem as degustações também que eles oferecem na própria barraca Você pode degustar É bem legal e bem movimentado Música Tem uma coisa ali que está com uma fila enorme, né Ed? Se tem fila, geralmente é bom, vamos ali ver o que é Olha o tamanho dessa fila É uma coisa de queijo Ah, é um sanduíche Sanduíche de queijo, de muito queijo Estou vendo daqui Olha o tamanho do sanduíche com queijo Vamos ver o que é É muito estumpeiro, gente Nossa, o cheiro aqui Muitas coisas, nossa, uma delícia Muitos estumpeiros Muitos estumpeiros Muitos estumpeiros Eu acho que é, não sei, é Pega a filha que eu vou aliviar Vai ver o preço, né? Bom, como a gente quer experimentar o Fishing Tips daqui de Londres A gente veio aqui no mercado Estamos num lugar aqui que parece ser um dos top 10 Fishing Tips daqui de Londres A gente vai ali ver o preço e pegar a fila Já estou na fila Gente, chegou aqui o nosso Fishing Tips É, não tem lugar pra sentar, assim Tem só um lugar bem apertadinho, então é bem concorrido Achei um cantinho aqui E nada mais é que batata frita com peixe mesmo, tá, gente? Olha só Desculpa Mas tem uma cara muito boa E a gente vai experimentar agora pra comer E esse aqui é premiado, né? E esse é um premiado aqui de Londres É... O melhor Fishing Tips Um dos melhores Fishing Tips, tá entre os dez melhores, né? O melhor ganhou O melhor? Ah, ele ganhou Desse ano Desse ano ele ganhou o melhor Fishing Tips Então vamos provar Gente, de verdade é uma delícia E ainda vem esse molhinho pra acompanhar Vamos pra parte Uma libra Uma libra, um molhinho Mas olha, é uma delícia E... Venham provar Porque, ó, vale a pena E é aqui no mercado Esse Fishing Tips Como chama o mercado, amor? Vou pôr Vou pôr o nome Coloca o nome aqui embaixo Venham Tem uns sanduíche aqui, umas carnes de cor Tudo aqui é extremamente muito bom Mas se você quiser comer bem aqui Comer... Muito bem Vem aqui nesse mercado Que olha... Sensacional A Edson não falou nessa viagem ainda Sensacional Uma pena que a gente veio só hoje Que é o último dia Sim Porque tem muita coisa Hum... Tem umas paejas O sanduíche que a gente viu Aquele coisa de queijo também De queijo Parece ser muito bom É porque a gente tá com... A gente já queria comer o Fishing Tips E também Porque a gente já... Já tá bem cheio A gente comeu esse tipo de... É... Fishing Tips aqui de gulosice Porém tava uma delícia Mas olha, gente Se vocês quiserem vir comer E comer bem em Londres Eu acho que nesse mercado Vai fazer a diferença na sua vida Fala aí E tem uma... Uma fonte aqui Pra sentir só... Garrafinha de água De graça e água É uma delícia Aqui em cima Olha esse carrinho Ele é do meu tamanho Olha só Ele é menor que você Olha aqui Se a pessoa for alta Dá pra pôr a cabeça pra fora Olha só Bom, aqui bem perto aqui Do Borough Market Tem o The Clink Prison Que é um museu sobre prisão As prisões antigas de Londres E é bem legal Só que a gente não vai visitar Também porque a gente tá meio sem tempo Agora Paga 8 libras por adulto Pra você entrar E a gente tinha até colocado ele No nosso guia pra gente vir Porém a gente agora Tá meio sem tempo Sem dinheiro Sem dinheiro E é isso Adivinha que ano? É, a gente já está próximo A ponte Millennium Bridge Bem próximo A gente chegamos nela É uma ponte só de pessoas Não passa carro, ônibus Nem nada disso Só pessoas mesmo E ela foi inaugurada em Com o nome diz Na virada do milenium Nos anos 2000 Millenium Bridge Tem um check-ponte do Harry Potter Coloca aí o check-ponte Bom, então esse é o check-ponte Mais um check-ponte do Harry Potter Que é aquela ponte dos Dementadores Põe um pedacinho aí Et do filme Que acontece com a ponte No filme E é um dos check-ponts E é um dos check-ponte Mais um dos, dentro É um dos, dentro É um dos Tragando O transformador E um dos Um dos Um dos Um dos Um dos Bom, a gente deu uma paradinha aqui pra dar uma olhada na expansão de metrô que a gente vai ter que pegar agora. Estamos em frente à Catedral de São Paulo. A Catedral cobra 20 libras pra visitação interna, mas ela é bem bonita de fora, dá pra tirar umas fotos bem bonitas. E também, algumas curiosidades, que ela é a segunda maior Catedral do mundo. A primeira é a de São Pedro, lá em Roma, que é uma que a gente vai visitar também, daqui a alguns dias. E ela, eu falei em algum, não lembro qual vídeo, se foi no segundo ou no terceiro vídeo daqui de Londres, que a Lady Di se casou, achava que ela tinha casado lá naquela de Westminster, né amor? É, Westminster, né? Eu achava que ela tinha casado na mesma que a Kate e o irmão do príncipe, do príncipe tinha casado. Mas não, a Lady Di casou aqui na Catedral de São Paulo. Então agora, vamos encerrar esse vídeo aqui. E você fica ligado que vai ter muito mais vídeo aqui no canal. Vem, Ed, vem encerrar comigo. Você não queria que eu te aparecesse? Não, não aparecesse daquele jeito, não. Vamos encerrar o vídeo aqui no canal, né, Ed? E espero que vocês estejam gostando desses vídeos de Londres. Hoje é o nosso último dia, só que ainda tem mais um vídeo bem legal, que estamos indo pra onde? Candentown. Certo, estamos na Candentown, daqui a pouco já está escurecendo. E vamos lá, vamos ver esse bairro bem legal, bem exótico aqui de Londres. E vamos comprar o nosso imã de geladeira. Então até o próximo vídeo, assistam. Eu vou deixar um vídeo bem legal de Londres aqui pra vocês assistirem também. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. As pessoas passam, ficam olhando pra mim, eu fico com vergonha. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho